E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje eu tô aqui pra ranquear os filmes lançados em setembro que eu consegui assistir neste mês. Eu assisti seis filmes ao todo esse mês, queria que fosse mais? Sim. Mas, enfim, não deu pra ser mais, mas ainda assim, acho que dá pra fazer uma lista legal. Desses seis, um eu já comentei aqui, que é o romance Amor em Verona, da Netflix, que ganhou um vídeo só pra ele. Então eu vou deixar o vídeo linkado aqui e vou deixar esse vídeo como um bônus pra fazer um top 5. Enfim, cinco filmes aí bem diferentes e variados e eu vou montar a minha lista, mas já adianto. Eu, na verdade, gostei de todos. Apesar do top 5 aí, eu vou ter que colocar algum por trás, eu me diverti assistindo, então me indico. Mas vamos ver qual foi o meu favorito. Se você já gosta desse vídeo que eu inventei aqui dessa vez, pela primeira vez, não esquece de deixar o seu like aqui pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, porque falo muito sobre filmes e séries por aqui, sobre as estreias, comento depois que elas forem lançadas o que eu achei. Então você, com certeza, vai encontrar algo que você gosta. Bom, vou fazer o meu top 5 de trás pra frente. Então eu vou começar no quinto lugar. E o filme escolhido foi Orphan 2. Eu vou explicar os meus motivos, mas eu começo pelo principal, que é, ele é classificado como um filme de terror. Ele vem aí como uma sequência de Orphan, que assim, foi um filme de terror muito aclamado quando foi lançado. É um filme de terror que as pessoas elogiam muito e usam como referência desde que ele foi lançado. E aí veio Orphan 2 e assim, não tem terror, praticamente. É um filme de terror que não dá medo. Ele tem alguns elementos, assim, que poderiam dar medo, mas não chega lá. Porque a história vai tendo muitos plot twists aí no meio, que eu acho que deixa uma história interessante sim. Ele tem um enredo bem construído. Porque o que acontece, Orphan 2, apesar de ser a sequência, ele, na verdade, vai contar a história de origem da Esther. Que é a vilã, né, do primeiro filme, que é a Orphan. E então ele volta no passado pra explicar tudo o que aconteceu. E exatamente onde parou pra ter os eventos do primeiro filme que as pessoas já conhecem. Então eu acho que pra isso, ele constrói bem a narrativa. E você entende o que tá acontecendo no filme, entende a partir de qual momento, enfim, as coisas começam a desandar e tudo vai acontecendo. Mas é isso. Pra mim, ele falha justamente no que ele se propõe a fazer, que é ser um filme de terror. Então, por isso, ele ficou em quinto lugar. Dito isso, eu gostei de assistir. Tem plot twist muito bom no meio, que eu fiquei, assim, chocada. Então, se você gosta de Orphan, lógico, eu acho que vale ver. Me deu vontade de assistir o primeiro, que eu ainda não assisti. Porque, enfim, não sou muito fã de filmes de terror. Até por isso, assim, eu gostei de assistir, porque não passei tanto medo. Mas eu acho, pensando na proposta dele, por isso que ele ficou em quinto lugar. Vamos agora pro quarto lugar, que ficou ele. O filme, um dos filmes mais aguardados do ano. Elenco maravilhoso, todo mundo tava cheio de expectativa. Não se preocupe, querida. Don't worry, darling. Primeiro eu vou falar que é isso. Tipo assim, esse foi um filme que, depois de lançado, ele recebeu muitas críticas negativas. As pessoas, assim, acabaram com ele, tiveram muitos pontos ali pra criticar. E o que eu digo é, eu não achei ruim, não achei ofensivo, como as pessoas estão dizendo. É que, comparado com os outros filmes que eu vi, eu acho que ele fica um pouco pra trás. É o que as pessoas dizem, né? A fofoca supera o filme. E, de fato, os bastidores, que eu já comentei por aqui, também vou deixar linkado pra quem quiser assistir, quem quiser entender o que aconteceu nos bastidores desse filme, eles acabaram se tornando muito mais interessantes do que o filme em si. Esse é um filme que vai acompanhar uma comunidade criada. É um experimento que alguns casais se colocam ali pra passar. É um experimento em que vocês vivem numa comunidade perfeita, parece. Tem muitas influências dos anos 50 ali. Os maridos vão trabalhar, as mulheres ficam cuidando de casa. Todo mundo convive em harmonia. Tudo é exatamente no seu devido lugar. O filme, inclusive, é muito bonito pra representar essa perfeição. Fotografia, luzes, os cenários figurinos, cabelo e maquiagem. Eu achei isso muito legal. Mas, o que eu senti é que a história, ela vai perdendo um pouco da força conforme as coisas vão acontecendo. Ela devia crescer e ela vai diminuindo. Acho que esse é um dos grandes pontos que as pessoas criticaram. Mas, eu não achei um desfecho ruim. Tipo, eu entendi o que a história quis contar ali. Eu entendi uma mensagem por trás. Porque a Olivia Wilde, que é a diretora, enfim, ela luta muito pelos direitos das mulheres. Ela sempre gosta de passar mensagens sobre feminismo nos filmes. E eu entendi o que ela quis dizer aqui. Mas, eu acho que faltou uma força pra contar. Dito isso, não acho que Harry Styles tá ruim. Ele tá bem, considerando que ainda são papéis iniciais, primeiro protagonista dele. Eu acho que, enfim, ele conseguiu entregar uma performance legal ali. Mas, Florence Pugh, estrela do filme, maravilhosa. Não coloquei assim em quarto lugar porque eu não gostei. Não é uma ofensa. Eu acho que vale assistir pra você entender o que as pessoas estão falando. Entender o que tá acontecendo ali. Mas, considerando os outros que eu vi, por isso que ele ficou em quarto. Porque eu gostei bastante dos outros. Vamos passar, então, pro terceiro lugar agora. Que é Um Lugar Bem Longe Daqui. Filme que estreou no comecinho do mês. A adaptação do livro de mesmo nome, da Delia Owens. Que tem Taylor Swift na trilha sonora. Tem Reese Witherspoon na produção. Tem um elenco muito legal. Então, assim, eu li esse livro. Não sei agora se foi em 2018 ou 2019. Acho que foi em 2018. E eu amei. Foi um dos meus livros favoritos do ano, assim. E logo em seguida já foi anunciado que ele seria adaptado. Então, eu tava na expectativa há muito tempo pra assistir. Dito isso, ele é um livro muito difícil de adaptar. É um livro que, enfim, tem muitas coisas que ficam nas entrelinhas. Acontece muita coisa. Assim, a história principal, ela é simples. Mas pra você entender a história principal, você precisa entender muito de coisas que ficam nessas entrelinhas, nos detalhes. Então, eu acho que considerando a dificuldade desse livro, eles conseguiram trazer uma forma muito boa de adaptar. Você entende a história. Você entende o que tá sendo proposto ali. O passado da protagonista. O que acontece é que ela é uma menina que cresceu a vida inteira dela, excluída da sociedade. A família dela morava no brejo, né? De uma pequena cidade do interior da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Só que ela morava numa família também muito disfuncional. Tipo, começou que a mãe fugiu. Aí, depois, os irmãos foram embora. Ela morou por muito tempo com o pai, que era super abusivo. Que ela tinha que tomar, pisar em ovos pra conversar com ele. Passava fome, ele não trazia comida pra casa. Ela teve que aprender a sobreviver praticamente a vida inteira. E, por conta disso, a sociedade tinha muito preconceito com ela. Ela não conseguia ir pra uma escola. As pessoas olhavam pra ela diferente. Então, ela cresceu, de fato, muito excluída. E aí, o que acontece é que, conforme ela vai crescendo, ela vai tendo contato com algumas pessoas da cidade. E, justamente, ela se envolve com um dos caras mais populares ali, que, enfim, tem uma família de renome, é conhecido na cidade. E aí, depois de um tempo deles se envolverem, este cara aparece morto. E aí, por conta de todo o preconceito que a cidade já tem com ela, ela é considerada a principal suspeita do crime. E aí, a gente vai acompanhar esse julgamento, essa análise, o modo como as pessoas olham diferente pra ela. Então, eu acho que é muito legal. Eu acho que a história conseguiu construir isso muito bem. Só algumas coisas que, enfim, não ficam tão claras ou não dão tanta dúvida quanto acontece no livro, né? No livro, você fica, até o final, tentando entender o que aconteceu. Eu sinto que o filme entrega alguns elementos mais fáceis que você acaba indo pra aquele caminho antes do filme acontecer. Da resolução, eu digo. Então, por isso, não ficou em primeiro lugar aí. Mas, ainda assim, eu gostei bastante. Fiquei bem satisfeita. Ainda mais porque ele fecha nos créditos com Taylor Swift na trilha sonora, né? Vamos agora pro segundo lugar, que é Ingresso para o Paraíso. Comédia Romântica, fofíssima, com George Clooney e Julia Roberts. Faz muito tempo, assim, eu comecei a procurar. E eu não lembro a última vez que eu tinha visto uma comédia romântica nos cinemas. Parece que faltava ali, né? A gente tem muitas comédias românticas nos streamings. Tem muita comédia romântica teen, né? Adolescente, que vai pros streamings. Mas uma dessas, com carinha de atemporal, com carinha de nostalgia que a gente via antes, não achava em nenhum lugar. Que filme gostoso de assistir. Aquele filme leve, divertido. Que você, enfim, só fica na paz, assim, do começo ao fim. Você entende fácil. Você acompanha o que eles estão passando por aí. Mesmo que seja uma realidade completamente diferente da sua. E, assim, é muito gostoso de assistir a interação entre esses dois atores gigantes, super conhecidos, que a gente já viu fazendo tantos filmes diferentes. E muito legal também que eles conseguem fazer na idade, em qualquer idade, né? Eles foram ícones das comédias românticas desde quando, enfim, há muito tempo, né? Sei lá, quantos anos antes? 20, 20 e tantos. E continuam e conseguem, porque eles são maravilhosos. E eu gostei, uma coisa muito legal desse filme, é que ele não tenta esconder a idade dos protagonistas. Eles estão ali como pais, e eles se colocam ali como pais. Julia Roberts nem usa tanta maquiagem, apesar da pele dela nem precisar, porque é impecável. Mas, ainda assim, eles têm a idade que têm, e você entra e embarca na história junto com eles. Nesse filme, como eu falei, os dois interpretam pais. Eles eram um casal, mas se divorciaram pouco tempo depois do casamento, pouco tempo depois de ter uma filha. Os dois acabam comentando ali que eles se casaram de forma muito apressada, que ele pediu a mão dela em casamento só porque ela tinha recebido uma boa oportunidade de emprego em outra cidade. E aí, eles ficam falando que eles se casaram ali, mas não deveriam ter ficado juntos. E aí, o que acontece? A filha deles acaba de se formar em Direito na faculdade, e aí vai tirar um mês de férias antes de começar a trabalhar. E nesse mês de férias que ela vai pra Bali, ela conhece um cara, se apaixona e decide que vai casar com ele e ficar em Bali. E aí, eles ficam doidos, pensam, meu Deus, ela vai cometer o maior erro da vida dela, acabar de casar com um cara que ela acabou de conhecer, numa impulsividade, fazer exatamente o que a gente fez, crescer uma vida infeliz e dar tudo errado. E aí, eles decidem, então, ir pra Bali pra tentar impedir esse casamento, mas fingindo que tá apoiando a filha pra ela não se sentir ali acuada. Então, eles vão tentar acabar com o casamento por trás, nos bastidores. E aí, enfim, isso gera várias situações muito engraçadas, mas também tem aquele ponto emocionante do filme, né? Muitos desabafos, muitas discussões de relacionamento entre eles e entre a filha. Muito gostoso de acompanhar. Um filme que, assim, é tudo que você precisava pra assistir. Então, se ainda tiver em cartaz, na sua cidade, eu recomendo que você assista, porque realmente é muito gostoso. Agora, bora falar do meu primeiro lugar aqui, que é o filme Justiceiras, da Netflix. Um filme que eu estava muito ansiosa pra ver. Desde que, enfim, surgiu a primeira imagem dele, eu tava assim, meu Deus, o que vai ser isso? Que, inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui no canal que eu tenho falando tudo sobre ele, contando algumas curiosidades também, que eu fiz antes de assistir. E eu queria muito ter feito um vídeo depois. Mas, enfim, o cronograma não deu pra encaixar. Então, eu quis trazer esse vídeo praticamente só pra falar dele. Esse é um filme estrelado pela Camilla Mendes, de Riverdale, e pela Maya Rock, de Stranger Things. E, assim, as duas estão impecáveis. A química entre elas, em tela, é maravilhosa. As falas dela, o modo como elas atuam, interagem uma com a outra, é muito legal de acompanhar. Esse é um filmitinho, assim, que é perfeito. Ele tem todos os elementos que um filmitinho precisa. Ele tem amizade, ele tem drama, ele tem vingança, ele tem relações amorosas, essas tensões sexuais aí no meio, que você fica... Tem uma trilha sonora impecável, incrível. Tem os lookinhos maravilhosos, que dá vontade de já copiar e usar no Halloween como fantasia. Tem, enfim, todo um desenvolvimento. Tem plot twist ali no meio, tem coisas assim, você fica... Eita, o que tá acontecendo aqui? Todo o modo como o filme é desenvolvido foi muito bem feito, assim. Eu quero que esse filme seja muito mais falado. Eu queria que fosse, na verdade, eu sinto que ele não virou tão grande quanto ele deveria, considerando que tem essas duas mulheres maravilhosas aí como protagonistas. E também um outro elenco super poderoso. Vários adolescentes de séries teens aí, vários jovens adultos, na verdade, né? De séries teens gigantes, que tão bombando no momento, fazem parte desse elenco. Tudo, nossa, é muito bem feito. Há fotografias, imagens, os cenários. Eu, assim, fiquei apaixonada por esse filme. Só falando um pouquinho sobre o enredo, no filme, a Camila Mendes era, tipo, a abelha rainha da escola. Ela era aquela mean girl, assim, que tinha o boy perfeito pra ela. Que tinha sempre as respostas atravessadas pra qualquer um que entrasse no caminho. O sonho dela era entrar numa universidade. Enfim, ela ia fazer de tudo pra isso. Aí, um dia, ela manda um vídeo mais sensual e íntimo pro namorado. E esse vídeo é vazado na internet. E aí, enfim, a vida dela é meio que destruída. Ela coloca na cabeça dela que foi o namorado que vazou. E ela decide, meu, fazer alguma coisa pra se vingar. No meio disso, surge a personagem da Maya Rock, que é a Eleanor. Que é uma aluna nova na escola. E que, no passado, ela sofreu muito porque uma menina expôs a sexualidade dela pra todo mundo. E não só expôs a sexualidade dela, como ainda afirmou que ela tinha tentado beijá-la à força, assim. Tinha abusado ali dela. Então, a reputação da Eleanor ficou acabada. Então, elas decidem se juntar aí pra uma se vingar pela outra nessa história. E aí, a gente vai acompanhar essas vinganças com direito à transformação. Com direito aos momentos bem fofos entre as duas. E também os plot twists, que são muito legais. Enfim, eu acho que esse filme foi muito bem construído. Eu amei assistir. Quero que as pessoas falem mais. Com certeza, ia ficar no meu top 1. Bom, e é isso. Chegamos aí, enfim, ao meu top 5 de filmes lançados em setembro. Que eu assisti esse mês, pra gente fechar o mês fazendo um apanhadão dos principais filmes. Eu gostei desse formato. Me conta o que você achou. Você gostou de fazer esse top 5 com essas análises rapidinhas sobre cada filme. Conta nos comentários quais foram os filmes que você assistiu. O que você achou de cada um. Enfim, vamos trocar indicações aqui. Manda esse vídeo pra algum amigo que pode querer saber algo sobre algum desses filmes também. Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdo dos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!